Bom pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, estar junto com o professor Baroni aqui. A gente vai falar aí sobre desbravando um novo mundo, como que a gente vai começar a investir, montar carteira, obter aí melhores rendimentos, sempre com segurança, fazendo uma alocação ponderada e com medida, calibrando risco e retorno. Mas é muito importante também que a gente comece falando um pouco do atual panorama, né professor Baroni? A gente está vendo uma volatilidade muito grande nos fundos imobiliários e é importante entender um pouco desse momento. Eu queria pedir um pouco da tua opinião aí para a gente começar, talvez um tom mais educacional para quem estiver muito nervoso nesse momento em que as volatilidades estão muito altas das cotações dos fundos imobiliários. Legal, obrigado, parabéns ao Gri pelo evento, obrigado por estar compartilhando aqui com você esse espaço, Felipe, profissional que eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande. É de fato, antes da gente falar de como investir e como montar uma carteira, a gente tem que colocar um pouco aí, entender um pouco como é que as coisas estão se desenvolvendo. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui é que quando nós olhamos o IFIX neste mês, ele realmente está entre os piores meses da sua história. Nós já tivemos meses ruins em 2020, na pandemia, que eu acho que foi muito emblemático, mas nós tivemos meses ruins também lá atrás, em 2015, 2016, em alguns casos em 2018, tivemos um pouquinho também em 2022. E esse mês nós estamos, ainda não fechamos o mês, mas estamos caminhando para ficar talvez entre os 20 piores meses da história do IFIX, que começa lá no iniciozinho de 2011. O que a gente tem para aprender disso? Eu acho que o primeiro ponto, quando eu coloco aqui o que aconteceu nesses meses, principalmente 2020 e 2015, 2016, a gente tinha questões muito específicas. Era um enfraquecimento econômico muito forte e tínhamos depois a questão da pandemia. Já agora, a gente está em uma situação bem diferente. Claro, os juros incomodam um pouco, os juros trazem essa insegurança e por isso essa volatilidade, mas por outro lado também, nós temos hoje uma condição de olhar para frente e enxergamos que os fundos estão muito mais sofisticados e muito mais robustos. Vários fundos anunciando locações, vários fundos com uma estrutura de capital saudável, vários fundos com uma gestão que já tem algum histórico. Obviamente, o inverso também existe. Tem alguns fundos que têm mais dificuldades. Mas aí o cardápio é muito grande. Nós temos hoje 500 fundos disponíveis no mercado, pouco mais de 100 no IFIX. E eu diria aqui que você, fazendo uma boa seleção, você vai conseguir encontrar fundos com essas características que eu acabei de apontar. Então, Felipe, eu quis fazer essa introdução justamente para que a gente possa agora avançar no tema, justamente nesse sentido. A partir desse contexto, como é que é possível montar uma carteira de fundos imobiliários? Bacana. Eu só queria pegar um gancho aqui também da tua fala, que eu achei bem interessante. E realmente, a gente viu o macro de vários fundos imobiliários melhorarem significativamente. Então, vou trazer aqui alguns exemplos e vou citar nomes aqui, mas artículos exemplificativos mesmo não é necessariamente uma recomendação. A gente viu o JSRE, um fundo que reduziu vacância, conseguiu renegociar a dívida dele, conseguiu repassar um pouco dos preços, ainda que nominais, o aumento de locação. A gente viu o HGRE, conseguiu também melhorar a sua dinâmica de ocupação, alugou toda a torre martiniano, vendeu alguns imóveis. Os fundos, eles conseguiram trabalhar aí. Alguns desalavancaram, como é o caso do BRCR, desalavancou uma parte dele. O Vino vendeu ativo, conseguiu obrigação para cumprir a securitização dele para os próximos dois anos, esse ano de 24, ano de 25. Então, assim, a gente viu que o micro dos fundos melhorou muito. Em logística, repasse de preço, novas locações, os fundos de logística rodam com uma vacância muito baixa. A gente viu uma melhora significativa do micro dos fundos. Mas o macro, que é o que a gente não controla, que a gente é passageiro, ele mudou bastante. Então, a gente tinha no começo do ano, juros futuros na ordem de R$ 9,70 mais ou menos. E agora ele chegou a R$ 13, então, isso tudo impactou muito a rentabilidade dos fundos como um todo. E a gente viu o IFIX apontar para baixo, que na primeira quinzena do mês de abril deste ano, chegou a ter ali uma alta perto de 4%, enquanto o IBOV caía quase 5%, um pouco mais de 5%, talvez. Você vê que no relativo, o IFIX estava caro, comparado com o principal ativo de comparação, que são os ativos de renda variável às ações. E aí, a gente viu desde aquele período, o IFIX começou a corrigir, 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 e acelerou em queda no terceiro trimestre deste ano. E agora a gente está nesse ponto, e até desculpa que eu alonguei muito aqui a minha fala, mas acho que o ponto que você levantou foi super pertinente, porque quando a gente olha, parece que é tudo muito ruim. Quando você abre o home broker, tudo vermelho. Está péssimo, desanima o investidor, sem dúvida. Mas a gente está falando para um público muito mais seleto, um público mais esclarecido, mais instruído, que é o público que acompanha aqui o GRI. E a gente vê que, quando você olha o micro dos fundos, o fluxo de caixa e o profissional dos ativos, esses melhoraram muito. Isso é muito importante. Então, como que eu vou começar a investir? Primeiro passo, qual é o caminho que você vai querer adotar? Você vai querer delegar isso para um profissional? Você tem um patrimônio maior? Você vai ter uma consultoria, um ELF, alguém atuando para você? Você talvez não tenha ainda o capital necessário para isso? Você quer começar com um research? Você vai assinar um research? Assina uma análise da sua confiança? Segue o relatório? Segue a cartela recomendada? Você é um entusiasta? Gosta de estudar? Acha que tem um conhecimento mínimo? Quer fazer sozinho? Então, eu recomendaria que você começasse por fundos pouco alavancados, começasse por fundos cuja taxa de ocupação seja maior, cuidado com o dividendo, talvez seja a pior métrica que você pode comparar. Se você comprar o maior dividendo, provavelmente você vai perder dinheiro no médio e longo prazo. Você tem que começar a investir, sempre pensando em diversificação, de gestoras, classes de ativos, imóveis, locatários. Pensa muito em montagem de portfólio, estrutura de carteira, você vai diversificar. CRI, shopping, FOF. Acho que o FOF é super interessante para quem está começando agora. Eu acho que esses são alguns dos primeiros passos para a gente começar a investir. Se o professor Baroni quiser me complementar, fica à vontade. Eu ia também perguntar já como que você montaria a sua carteira, como que você esticaria aí para fazer essa composição também. Legal. Bom, primeiro... em relação à percentual do IFIX, que você abre, está tudo vermelho. Mas, curiosamente, se você desconsiderar esse mês agora, de outubro, até setembro, estava praticamente no zero a zero. E isso é muito importante de reforçar. Porque quando você vê os momentos de baixa, os ciclos de baixa que nós tivemos, os juros para cima e o ciclo de baixa de mercado, você olha o IFIX, ele tem um comportamento lateral. Isso quer dizer o quê? Que no momento ruim, os rendimentos sustentam a queda dos preços. Então, você fica meio que empatado ali, meio que andando de lado, mas isso mostra resiliência. Eu acho que a palavra que melhor define o fundo imobiliário é justamente essa resiliência. Então, no momento de expansão de mercado, os fundos imobiliários tendem a se valorizar, sobretudo pela queda dos juros. Quando você tem uma retração no mercado, os rendimentos são importantes e o suficiente para suavizar, amortecer essa correção. E só para voltar aqui e fechar esse assunto, quando a gente exclui esse mês de outubro, para o fundo imobiliário, ele está praticamente no zero a zero. Então, embora um momento, um ano difícil do ponto de vista de juros, só para você ter uma ideia, Felipe, teve juros futuros que esse ano já subiram perto de 30%. Então, assim, é muita coisa e os fundos imobiliários ainda conseguiram se segurar bem, considerando renda, claro. Agora, trazendo para a pergunta aqui sobre montar a carteira, acho que é importante primeiro você definir quantos por cento você quer ter da sua carteira em fundos imobiliários. E esse número é muito difícil. Eu falo que abaixo de 20 é pouco representativo e acima de 50 você tem que ter um certo cuidado e entender de fato se essa estratégia funciona para você. Então, muito possivelmente, se a gente perguntar para as pessoas que investem aqui em fundos imobiliários, muito possivelmente, muito provavelmente, a gente vai chegar no número entre 20% e 50%, que é a grande média geral das pessoas. Muito bem, dito isso, a gente tem que agora considerar quais são os setores disponíveis para se investir. O Brasil ainda não tem muita diversidade de setores, embora tenha vários, mas nem todos eles têm as opções totalmente disponíveis ali. Então, por exemplo, quando a gente fala de logística, de shopping centers, de fundos de recebíveis, fundos híbridos, que tem laje corporativa, que tem outro ativo junto, ou puramente laje corporativa, quando nós falamos de renda urbana, que seria também uma derivada do fundo híbrido, que essa renda urbana, às vezes, ele tem escolar, ele tem hospital, ele tem clínica de diagnóstico, ele tem supermercados, atacarejos. Quando a gente chega nesses 5, 6 macro setores, você vai perceber que a grande maioria das carteiras vão estar ancoradas exatamente nessa base. E tudo que você fugir um pouquinho dessa base vai ser algo muito marginal. Não tem como você, por exemplo, ter 10, 15 opções de fundos de hospitais, 10, 15 opções de fundos de hotéis, 10, 15 opções de fundos, enfim, de teses alternativas. Não tem muito disso. Então, acho que a carteira começa a ser por esse caminho. Você define os percentuais, que na minha visão vai ficar muito próximo de 20% a 30%, 20% a 50%, definindo esse percentual que funciona para você. Você, então, dentro desses setores que eu citei, acho que a partir daí você consegue montar uma carteira. Então, essa é uma segunda derivada. E o terceiro, que são os fundos em si, aí como você bem pontuou, vai depender muito de cada investidor. Você pode começar a estudar através de terceiros, que vai acelerar o seu processo de aprendizagem, porque você vai ter alguém que já passou por todos esses estudos e vai filtrar para você. Ou você pode começar realmente do zero. Eu acho que vai de cada um. Tem pessoas que gostam desses desafios e tem outras pessoas que preferem esse caminho um pouco mais curto. Embora é importante que se for optar pelo caminho mais curto, é muito importante você esteja próximo de um profissional de profissionais que você confia e que você tenha uma relação também próxima com eles para que você possa amadurecer melhor as suas decisões. Uma coisa legal que o Bruno estava falando que eu fui pensando aqui ao longo da explicação dele é sobre o percentual de exposição. Tem algumas classes que ainda consideram fundos imobiliários como alternativos. Então, também tem que levar isso em conta. Normalmente, os bancos ainda consideram os imobiliários como alternativo. Então, você vai ter uma exposição menor na sua carteira de fundos imobiliários. Um outro ponto, depende também do tamanho do cliente, você vai ter que olhar para a liquidez. E um terceiro ponto, existe uma conversa de que fundos imobiliários são pouco voláteis. E isso é uma meia-verdade. O que acontece, o IFIX é pouco volátil, dado a quantidade de ativos que o IFIX possui. tem 115 ativos hoje. Então, você vai ter uma volatilidade perto de 5%. Muito por conta da correlação negativa entre esses ativos. Ou seja, cada um vai em uma direção e o benchmark acaba ficando menos volátil. Uma carteira de research, a gente monitora muito essa questão de volatilidade lá na Eleven. Uma carteira de research tudo mais constante, vai ter uma vol ali perto de 6 a 9, dependendo se ela é mais renda ou se ela é mais ganho de capital. mas tudo mais constante 6 a 9. Mas volatilidade não é um vilão para o investidor. Até porque se você tiver uma tendência de alta, você vai precisar de volatilidade. Então, a gente monitora a segunda derivada que é o drawdown da carteira. Então, a gente olha muito para a drawdown para tentar ter uma carteira que caia pouco e quando caia se recupere e que tenha uma volatilidade adequada ao perfil do investidor. E para isso, se você quer ter uma correlação negativa entre as classes, recebível, laje, são bem antagônicas. FOF, talvez um fundo grande de logística que chacoalhe menos. Então, você vai fazer a sua composição de portfólio dessa maneira. Eu acho que se você também quiser começar, escolha aí os dois maiores de cada classe, dificilmente você vai cometer grandes erros. E os dois maiores que eu digo é em relação à PL, dificilmente você vai errar. Eu nem aqui estou pensando em um fundo A, B ou C. Estou dizendo que fundos maiores são mais diversificados. normalmente eles conseguiram isso através de um bom portfólio, conseguiram através de algumas emissões e eles vão ter ali uma boa volatilidade. E agora, para tentar chegar aqui numa parte final aqui da nossa conversa, professor, o que você pensa aí dessa questão dos rendimentos? Como a gente vai tentar obter um melhor rendimento? Qual é a composição que a gente tem que ter de retorno total e dividendos na sua concepção? Legal, vamos lá. Deixa eu dar a minha opinião aqui a partir do momento que você decide investir em fundos imobiliários, você tem que considerar alguns pontos. O primeiro deles é o prazo, ou seja, qual é o prazo, qual é o seu horizonte de investimentos. E todas as vezes quando a gente conversa com alguém sobre investir em fundos imobiliários, ela prontamente responde, não, eu estou pensando no longo prazo, eu estou pensando na minha aposentadoria. Porém, a partir do momento que ela toma essa decisão de começar a investir, ela percebe que o mercado varia. você tem a volatilidade natural do mercado, você vai ter a variação de preços. E ela subitamente começa a mudar isso. Aquilo que era um projeto de longo prazo para a sua aposentadoria se transforma em algo de muito curto prazo. E é importante que todos entendam que quando você está olhando um horizonte de investimentos em fundos imobiliários, é muito importante entender que quanto mais for o tempo, dentro do contexto de retorno total, mais importante é a figura da renda. E quanto mais no curto prazo, mais importante é a figura da valorização ou não do capital empregado. Então, isso quer dizer o que na prática? Quando você começa a investir e você começa a olhar para um, dois anos, três anos e começa a inferir que a sua carteira é boa ou ruim, muito possivelmente você vai estar ancorado em valorização ou não das cotas. A partir do momento que você vai alongando esse prazo, você vai perceber que o bom ou ruim é definido pela harmonia da renda, pela consistência da renda, pela capacidade de entrega daquele fundo em rendimentos recorrentes. Então, é muito importante entender isso, porque eu acho que existe uma certa dificuldade de alguns investidores de entenderem de entenderem isso definitivamente. Dizem que entendem, no ponto de partida afirmam entender, estão convictos, mas ao longo, ao passar do tempo eles se perdem. Então, para você obter os melhores rendimentos na minha visão, não é em termos percentuais, únicos, exclusivamente, mas em termos de qualidade de rendimento. Qual é a capacidade daquele fundo se manter competitivo ao longo do tempo, ser capaz de harmonizar o máximo possível a renda e ter um portfólio que entre ciclos entre um ciclo e outro ele consiga realmente entregar consistência que seja imóveis que na sua grande maioria capazes de atrair bons inquilinos, bons contratos e que você consegue perceber isso com o histórico que alguns fundos hoje já conseguem ter. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, que no projeto inicial você definir que você está investindo para a aposentadoria no longo prazo e nos primeiros dois anos você se incomodar com a variação, você está se auto-boicotando, você está frustrando um plano que você mesmo criou em detrimento de uma variação de mercado como você mesmo colocou ali de você entrar no home broker e ver a variação das cotas e mudar os seus planos exclusivamente por causa disso. Isso não deveria acontecer, mas acontece e a gente entende isso e é por isso que a gente sempre procura estar próximo e explicando para as pessoas para que a gente possa depurar esse esse conceito talvez e explicar melhor para as pessoas que quanto mais tempo você carrega uma cota de fundo imobiliário, mais o fator renda vai se tornando relevante. Então, quando nós conversamos com alguns investidores que já estão há mais de 10 anos investindo em fundos imobiliários, alguns deles têm uma segurança maior de falar sobre isso. Mas, aí nós temos um outro ponto e aqui eu concluo a minha parte, que é você comparar os fundos imobiliários que existiam há 10 anos atrás com hoje. Alguns dos fundos hoje que as pessoas gostam muito que têm patrimônios bilionários eram menores do que fundos monoativos há 10, 12 anos atrás. E, às vezes, você trazer essa correlação ela se torna injusta porque era um produto completamente diferente. Era uma relação risco-retorno completamente diferente. Não há necessidade de citar tickers aqui específicos, mas não é muito difícil você encontrar um fundo de logística que hoje é gigante, mas que naquela época era menor do que um monoativo no ativo localizado no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Isso era comum de encontrar. E, às vezes, as pessoas investiam naquela época em fundos monoativos, em fundos passivos, tiveram algumas experiências ruins, uma vez que esse tipo de subclasse dentro do portfólio de fundo imobiliário o retorno é meio que binário, ou ele dá muito certo, ou ele dá muito errado em sua grande maioria. E ficamos com uma janela temporal meio desarmônica para fazer análise do fundo imobiliário. e muitas das vezes isso acaba levando as pessoas, ou inferindo as pessoas a terem conclusões equivocadas ou prematuras da eficiência de uma carteira de fundos imobiliários. Pegando um gancho que ele falou que foi super legal aqui, foi comentado sobre os fundos antigos monoativos. Quando a gente dá um passo para trás, ele vai entender o início da legislação dos fundos imobiliários, os fundos tinham que constar no regulamento qual o ativo que ele ia comprar. então não era esse check-in branco que a gente vê hoje em dia para os gestores. Por isso que vários fundos levam o nome do ativo que eles investem. Então lá no Rio você tinha o edifício Galeria, você tem o shopping Pátio Genópolis e outros tantos fundos que eram monoativos e são, tinha o Vila Olympia Corporate que foi liquidado recentemente. Então assim, você via o nome dos fundos era o nome do prédio cujo capital foi liberado para investimento, muito por conta disso. A alteração da legislação permitiu ao gestor captar sem precisar necessariamente abrir o nome dos ativos, mas você confia nele que ele vai fazer a gestão ativa, compra o que ele quiser comprar e depois ele sai trabalhando, alocando, enfim. E realmente eu concordo bastante com esse ponto de que a gente já consegue comparar o histórico de investimento dos fundos, o que os fundos conseguem gerar de receita ao longo do tempo. Mas é muito importante entender uma questão e eu quero fazer essa ressalva para todo mundo aqui sobre emissão, ofertas de fundos imobiliários. Quando você entra numa oferta, você vê no material publicitário ou no relatório de cobertura do Research um ponto muito importante que é o quê? O estudo de viabilidade de retorno daquela aquisição. E alguns apresentam cinco anos, outros apresentam dez anos de duração. Se você entrou numa oferta que você concordou, você vai pagar taxa de distribuição, você concordou que aquele business era bom para você, que aquela oferta seria boa para a sua carteira, para o seu pool de ativos investidos, você não deveria vender essas cotas depois de três ou quatro meses ou depois de dois meses. Espere pelo menos o primeiro ano para ver se o gestor vai entregar viabilidade ou não. Isso é muito importante. Se você aceitou numa oferta receber no primeiro ano sete reais a cada cem investidos, você está recebendo aquilo, independente um pouco desse movimento de mercado e NTNB e certeza fiscal, se você está recebendo, você deveria, e você vê uma perpetuidade naquela, você deveria manter aquilo, essa é a minha percepção. Esse é o item um que eu queria trazer. Estou dizendo por quê? Tem vários fundos que estão cumprindo viabilidade e a cotação está caindo no secundário, porque aí você vê a pessoa física que muitas vezes não tem a capacidade porque não trabalha com isso, a gente que vive investimento trabalha com isso, vê o quão é difícil você fazer uma tomada de decisão do tipo vende A, compra B, porque o B ficou mais atrativo no relativo do que o A. Então, para a gente que respira isso já é difícil tomar essa decisão. aí você vai para uma pessoa física que acompanha os investimentos via de regra final de semana, malemar um pouquinho do seu dia a dia, quer ficar fazendo valuation relativo entre classes de ativos ainda, e tentando sempre pegar o ativo do momento, a chance disso dar errado é muito grande e dinheiro não aceita desaforo. Então, se você escolheu um fundo para comprar o seu portfólio e ele está entregando o que ele prometeu, deixa andar. E sobre o crescimento de receita que o Baroni comentou, que eu acho que é super importante, isso é muito ligado ao micro dos fundos. E aqui vou dar um exemplo, Tower Bridge, que é até aqui perto de onde a gente está, a gente consegue ver ele daqui, a gente viu ele do restaurante, inclusive, ele era o antigo Tebof, hoje ele faz parte do JSRE. ele, há seis anos atrás, tradava num aluguel, alugava 120, 130 reais o metro quadrado dos preços mais altos de locação da torre. E hoje está abaixo disso. Então, é muito importante ter essa compreensão de que mercado imobiliário e ativos reais é a oferta e demanda, capacidade de pegar preço e o location, que é muito importante. É um ativo muito bom, mas sofreu muito com a oferta nova da região, e não estou dizendo que é um mau investimento, hoje pode ser um bom investimento, mas a gente vê que hoje, em retrospectiva, talvez não tenha sido a melhor tomada de decisão. Mas, ainda assim, é um ativo que pode gerar retorno. Onde eu quero chegar com essa fala é você tem que entender que investimento no mercado imobiliário é para uma janela, se você está comprando um ativo real, é para uma janela de longo mais, é de um prazo mais longo, cinco anos, até dez anos. Então, de novo, se você escolheu um fundo, você confia na gestão, você se sente confortável com os ativos, você tem que confiar no gestor que ele vai entregar aquilo. Se ele tem trabalhado e feito uma boa entrega, você continua monitorando o fundo e rever suas posições e alocações táticas a cada seis meses, eventualmente. Ou, de novo, não quer se preocupar com isso? Você não tem que se preocupar com isso. Delega para o analista que você confia e curta a sua vida. para a praia, enquanto você acumula bons ativos e aproveite o seu tempo livre. É isso aí, pessoal. E, como o próprio título aqui da nossa apresentação, começar a investir, acho que é muito importante. Para quem ainda não investe, é muito importante você começar. É muito importante você manter uma carteira investida de fundos imobiliários, mesmo nesses ciclos agora. tá bom? Então, eu queria agradecer a participação também de todos vocês, agradecer a companhia aqui do Felipe e até uma próxima, pessoal. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos também. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.